Na última segunda-feira, 8 de maio, foi realizado a Missa em Ação de Graças na Paróquia de Santo Antônio em São Valério da Natividade em comemoração ao primeiro aniversário de sacerdócio do Padre Aniel Rodrigues. Vire aqui, Senhor, vire aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor, vire aqui, Senhor. Vire aqui, Senhor, 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 Pra fazer tua vontade, pra viver o meu amor Pra fazer tua vontade, pra viver o meu amor E aqui, Senhor, com vocês, esse é o meu Senhor E aqui, Senhor, este é o meu Senhor Pra fazer tua vontade, pra viver o meu amor Durante a homilia, os padres Eldinei Carneiro da Catedral, o padre Alaílson Borges de Talismã, o padre Vanderlan de Almas e o padre Marcos Rabelo de São Valério destacaram as qualidades do padre Aniel Rodrigues. Ao final da missa, o ministro João Félix falou em nome da comunidade e a cantora Heloísa exibiu um vídeo com depoimentos de familiares, padres, amigos e lideranças comunitárias. O prefeito de São Valério, Olimpo Arraes, também fez um discurso. Momento de gratidão, momento de bênção para a nossa vida, para toda a nossa família, para toda a nossa igreja, de modo especial de Orçã e Corpo Nacional. Em tudo eu seria louvado. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, nesta igreja de Santo Antônio e São Valério, onde nós fomos ordenados há um ano atrás. É o momento de renovar, de fortalecer e confirmar nossa vocação, pois eu sei em quem coloquei a minha confiança. Eis, Jesus. Não perturbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Eu sou feliz como sacerdote e eu quero continuar com a graça de Deus. Padre para sempre, padre. E você, jovem, que é chamado, Deus te chama, Deus sim, Deus sim com coragem, Deus sim com decisão, desse ano vocacional. Vale a pena ser padre. Vocação acertada, vida feliz. Deus abençoe. Olá, Rodrigo. Olá, amado povo de Deus. Eu gostaria de manifestar a minha alegria e a minha gratidão a Deus por ter a oportunidade de celebrar em comunidade esse um ano de sacerdócio do Padre Aniel. Eu que tive a missão de organizar a ordenação do Padre Aniel assim que logo cheguei aqui na paróquia. E celebrar esse ano de ordenação sacerdotal é celebrar um ano de doação. Um ano onde, através do ministério dele, tem gerado tantas vidas para o Cristo. Que Deus abençoe, Padre Aniel. Felicidades, meu irmão. Olha, estamos aqui na paróquia Santo Antônio em São Valério celebrando o ano de ministério sacerdotal do nosso irmão, Padre Aniel Rodrigues. É um Padre que tem dado muitos frutos para a vida da igreja. Uma presença muito forte na paróquia Rio da Conceição. Muito espirituoso. Muito inteligente. Dedicado às suas ovelhas. Eu dizia na minha reflexão que o papel do Padre é mostrar a salvação, é mostrar o céu. É apontar o reino de Deus. Então, parabéns, Padre Aniel. Aos irmãos que aqui vieram. Padre Laílson. Padre Marcos Rabelo. O Padre Wanderlán de Almas. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Muita paz, muita luz. E a comunidade que é muito fervorosa. E tem um amor muito grande pelo sacerdote. Que ele continue avançando para as águas mais profundas. Outras homenagens foram prestadas também fora da igreja durante o jantar. A missa foi acompanhada pelo Instagram pessoal do Padre Aniel Rodrigues e pelo portal Porto Mídia. Suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Hoje é dia de festa dentro de sua alma. Parabéns para você. E uma salva de palmas. Viva o aniversário. Viva Jesus Cristo. Viva a família dele aqui presente.